Quais são os melhores e quais são os piores exercícios para você incluir no seu treino de peitoral? Eu separei aqui uns 15 exercícios para a gente poder avaliar quais são exercícios bons para você ter no seu treino de peitoral e quais são os exercícios ruins para você tirar do seu exercício de peitoral. Lembrando que eu vou fazer um vídeo desse sobre os melhores exercícios e os piores exercícios para todos os grupos musculares. Então clique em se inscrever e clique no sininho para você receber notificação assim que eu postar o vídeo. E vamos começar com ele, Crucifixo Calder. Crucifixo Calder é um exercício que tem uma boa ativação do peitoral, principalmente no início do movimento, onde você tem uma carga maior, que a carga está jogando para o chão no final do movimento. Essa carga fica muito baixa. Se você deixar o seu cotovelo assim reto, você até mesmo anula a carga porque o peso fica todo em cima das duas articulações. Não tem uma boa ativação do peitoral no final do movimento, no início do movimento sim. E nós temos coisas melhores para fazer. Sim, ele vai ser um exercício que você não tem necessidade nenhuma de fazer para a ativação do seu peitoral. Então, o mesmo vale para o Crucifixo Inclinado. Tem ativação? Sim, tem ativação. E tem coisas melhores para fazer. Então, flexão. Ó, flexão é um exercício muito bom. Muito utilizado, principalmente, para o pessoal da calistenia, quem gosta de fazer exercícios com o peso do próprio corpo. Então, é um exercício muito bacana. Tem uma ativação no nível do peitoral. Tem um problema de sobrecarga, claro. Você tem limite de sobrecarga e acaba sendo o seu próprio peso. Mesmo que você coloque peso ali nas costas para fazer a flexão, fica desconfortável de fazer. Mas é um exercício super válido. Você pode fazer como B-Sets nos seus treinos. Você, por exemplo, acabou de fazer um supino, paraimando uma flexão. Então, assim, é um baita exercício. Um exercício muito bom de ser feito. E as suas variações também são bem interessantes. Você pode também fazer a flexão escorada num banco, colocando a sua mão no banco e fazer a flexão. Ou você também pode fazer uma flexão declinada, que seria colocar os seus pés no banco e fazer uma flexão. Também tem uma boa ativação no peitoral. Então, é um exercício bem legal. Crucifixo máquina. Bom, isso aí elimina os outros crucifixos com alté reto ou com alté declinado. Aqui no crucifixo máquina, você tem ativação durante todo o movimento. Você tem uma colher excêntrica no equipamento. O cabo corre de forma excêntrica ali no equipamento. Você tem ativação durante todo o movimento. Aqui você consegue corrigir. Bem interessante. Aproximar bastante os cotovelos um do outro. Então, assim, é um baita exercício. Um dos melhores exercícios que tem no peitoral. E esse aqui você precisa incluir. As falhas de exercícios. Top também. Está o preço promocional da minha consultoria. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai ter acesso a ela agora mesmo. Lá você tem a periodização de treino personalizada para você. Com fichas progressivas. Dieta flexível. E suporte via WhatsApp direto comigo. Então, clica no link aqui embaixo. E aproveita o preço promocional dela. Crossover. Pô, crossover é também um exercício muito bom. Crossover nós temos várias variações dele. Você pode utilizar polia baixa. Se você utilizar polia baixa, o interessante é você movimentar o braço até aqui em cima. Acima do seu rosto. Para você ter uma boa ativação da parte clavicular. Que é da parte superior do peitoral. Você também pode utilizar aqui a polia reta. Você coloca ela um pouquinho abaixo do seu ombro. Só para ter um conforto articular. E você faz aqui com um crossover. Fica excelente. Você também pode fazer com um supino aqui. É uma excelente opção. Você consegue convergir bem legal. Que é aproximar bastante os braços. Lembrando que no crossover. Aliás, em todos os exercícios de peitoral. O objetivo é sempre aproximar os cotovelos um do outro. E não a mão. Se você está fazendo um crossover, por exemplo. E está assim. Puxando aqui. Olha o tanto de movimento que você perde aqui do seu peitoral. Se você aproxima o cotovelo. Então, a ideia de treinar peitoral sempre é aproximar os cotovelos. E não a mão. E você também pode no crossover colocar polia em cima. E fazer um movimento mais aqui embaixo. Para fazer ativar um pouco mais a parte inferior do peitoral. Lembrando que todos ativam o peitoral por completo. É uma excelente opção. O crossover. Qualquer uma das polias. Você inclui no seu treino de peitoral. Supino no chão. O supino no chão parece inútil. Mas não é. Ele tem em cima uma ativação do peitoral. Você inicia o movimento fazendo bastante força. Para conseguir vencer esse início do movimento. Você vai fazer com altetes. Então, você consegue convergir. Bem interessante também. Ficar nessa posição é muito desconfortável. Você pegar o altete. E conseguir levantar e jogar no chão. É muito desconfortável. Imagina que eu tenho 700 anos na loja. Se deitado do chão fazendo supino. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Então, assim. Para quem busca hipertrofia. Tem coisa melhor para fazer. Então, inútil. E agora, supinão com barra. É, gente. Supinão com barra. Porra. Tem ativação muito grande do peitoral. Tem um problema muito grande. Que a gente não consegue convergir os cotovelos. Você não consegue aproximar os cotovelos. Eles ficam sempre, assim, distantes. Isso é muito ruim. Que você não consegue fazer um movimento completo. A amplitude também é limitada. Ao tamanho de você. Se você é um cara muito grande. Tem um peitoral muito avantajado. Você já não vai conseguir ter uma boa amplitude de movimento. Além de ser um exercício que é perigoso. É um exercício que se falha. Ele cai aqui no seu peitoral. Pode te machucar. Pode quebrar a sua caixa torácica. Aconteceu até mesmo o caso de acidentes fatais. Como o supino. É claro que se você é um atleta de powerlifter. Você vai treinar o supino com barra. Porque faz parte da sua modalidade. Do seu esporte. Então, ok. Mas para quem busca hipertrofia. É inútil. Tem coisa melhor para você fazer. Supino com halter. Supino com doubles. É muito melhor. Tem uma ativação muito melhor de você fazer. E é menos perigoso. Então... Lembrando que a nossa avaliação aqui de um bom exercício. É um exercício ruim. Não é só se o exercício ativa o peitoral ou não. E sim um exercício que vai te trazer uma hipertrofia boa a longo prazo. Você não vai machucar. Não vai ser lesionado. E vai conseguir treinar durante muito tempo. Supinão declinado. Famosa guilhotina. Esse aí não precisa falar nada, né gente. Apesar de ter todas as partes ruins do supino com barra. E ainda se você falha, você morre. Então, né. Tem o que falar. Inclusive, esses dias eu vi o pessoal da academia. Eu tava malhando. Eles tavam fazendo... E não tinha, né. Não tem. É muito difícil você ver academia hoje em dia. Com bancos declinados. São as academias mais úteis com o mesmo. E lá não tem. E o pessoal tava fazendo assim. Com um cara lidando. Segurando a barrinha assim. E o outro fazendo. E aí se o cara falhasse. Ele não tinha nenhuma opção de colocar a barra no outro. Tinha que se apertar com um amiguinho. E aí se esse amiguinho olha bulado ali. E vê um negocinho passando. E dá uma analisada. O cara morre, né. Então, fora o ombro também. Do cara ter que largar aquilo. Nossa. Voador. Voador. Que tem bastante ativação do peitoral. O voador. Ele é um exercício bom. Mas vai depender muito da máquina. Na verdade, assim. A maioria das academias não tem uma boa máquina de voador. Um bom pack deck. Então, essas máquinas mais novas. Elas... Você tem uma pegada assim. Então, no final do movimento. O seu cotovelo tá pra fora. E a sua mão pra dentro. E aqui você consegue uma boa ativação do peitoral. Durante todo o movimento. Com o conforto articular dos seus ombros. Agora, a maioria das máquinas. Infelizmente, é aquelas máquinas mais antigas. Então, você faz um pack deck assim, ó. Ou você tá com o cotovelo reto. Ou muitas vezes, o seu cotovelo até entra, né? Fica pra dentro aqui em relação à sua mão. E aí, o que você tá fazendo é essa rotação externa do seu ombro. Isso é muito preferencial pro ombro. E a gente tenta evitar esse tempo todo. Então, quando você tá fazendo ali uma puxada na nuca. Por que a gente fala que você pode se lesionar? Porque você tá fazendo exatamente isso, ó. É aquela rotação externa aqui do ombro. Tanto na puxada vertical aqui na nuca. Quanto no desenvolvimento aqui na nuca também, ó. Você também tá nessa mesma posição. E o pack deck aqui, ó. Você também ficou nessa mesma posição, não é? Não. Isso aqui é muito desconfortável pro ombro. Isso vai te causar uma presão. É muito provável. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso a longo prazo. E não causar nada. Então, o voador fica em cima do muro. Mas a chance de ser posto é muito grande. O pullover. O pullover é o seguinte. Ele é o patímio, né? Ele voa, ele nata. Ele corre. Ele não faz nada de retorno. O pullover, ele é um exercício que tem uma boa ativação do peitonal. Ele tem uma boa ativação também dos grandes dorsais. O pullover, né? A gente, no caso, até chama de pundal. Que é o pundal na polilha. Ou as máquinas de pundal têm ativação muito grande do latíssimo dorso. É um exercício que foca na parte das dorsais. É um excelente exercício. Mas, no halter, que o pessoal encosta o banco e faz ele no halter aqui. Ele tem uma ativação muito grande do peitoral também. Dependendo da sua estratégia. Você pode incluir ele tanto no seu treino de dorsal, quanto no seu treino de peitoral. Na minha opinião, não é o melhor exercício que tem de peitoral. Você consegue ativações melhores do peitoral em outros exercícios. Pra mim, ele é meio inútil. Mas, ele tem uma boa ativação também. Então, vou deixar isso aqui em cima do muro. Se você quiser, se coloca. Necessidade não tem nenhuma. Paralelas. Paralelas é um exercício muito bom também. Tem bastante ativação do peitoral. Principalmente focado aqui na parte inferior do peitoral. Lembrando que qualquer exercício de peitoral ativa o peitoral por completo. Mas, a gente consegue dar umas ênfases em algumas fibras musculares, dependendo do exercício. E a paralela é um desses. Você consegue ter uma ênfase maior na parte inferior do peitoral. Lembrando, galera, que as paralelas ativam mais o tríceps do que o peitoral. Mas, se você fizer ela com o corpo inclinado para a frente, você consegue ter uma boa ativação da parte inferior do peitoral. E, dependendo das suas estratégias, sim, é válido colocar ela no trem de peito. O que eu acho a máquina de paralelas mais interessante, eu acho que tem um conforto articular melhor. Mas, as barras também fica bem legal. Tem uma ativação legal do peitoral. Se você tem uma mobilidade reduzida do ombro, você pode sentir um desconforto na hora de fazer. Então, eu não recomendo fazer. Mas, é um exercício muito bom. Então, eu vou deixar aqui em cima do muro também, porque é um exercício bom. Mas, nem é bom para todo mundo, não. Se você sente um desconforto no ombro, evita esse tipo de exercício, você vai conseguir ativação da parte inferior do peitoral em outros exercícios de forma mais efetiva, sem a necessidade de sobrecarregar as articulações do seu ombro. Bom, esse aí, eu não sei nem o nome, hein? Ele é um miolo de peito. Se você souber o nome desse exercício, deixe aí nos comentários, ele é completamente inútil. Na verdade, é isso que o pessoal faz focando aqui na parte interna aqui do peitoral, aqui na origem. Não faz sentido, uma vez que você está fazendo um exercício assim, o medidor de força está jogando o peso para baixo, que é a gravidade. O peitoral é responsável por fazer essa adoção, então, o que ele está fazendo é trabalhar na isometria, ou seja, ativação mínima, não tem necessidade, tem coisas muito melhores para você fazer. E aí, ele se torna simplesmente inútil, não é uma vergonha, se fizer isso, você vai passar vergonha, acredito. Pelo amor de Deus, não tem ativação basicamente nenhuma. Você pode fazer ele deitado, aí sim, a gravidade está puxando o peso para baixo, você está fazendo força para subir. Tem uma ativação um pouquinho melhor, mas é inútil também, tem coisa melhor para você fazer na academia. Você não vai ter um peitoral bacana, vai deixar o seu peitoral empetrofiado com esses exercícios. Supinão no halter, porra, aí é clássico, né? E esse sim, é um excelente exercício peitoral, um dos melhores. Tem que ter na sua ficha de treino de peitoral, principalmente com o objetivo de sobrecarga elevada. Então, é um exercício que você consegue colocar bastante carga para trabalhar ele. E o objetivo dele é exatamente esse. Você tem uma boa amplitude aqui no movimento. Lembrando que você pode ter uma amplitude muito boa, mas não necessariamente você precisa. Então, depende muito da sua mobilidade de ombro. Desce até ficar aqui reto, pareado aqui com o seu peitoral. À medida que você conseguir reduzir um pouquinho mais, você pode até reduzir, mas abaixar demais também já vai prejudicar o seu ombro. Então, não tem necessidade de você fazer essa extensão muito grande aqui do peitoral. Aqui você consegue convergir o movimento diferente do supino barra. Então, você consegue erguer aqui fazendo bastante força. E aqui você consegue convergir esse movimento aqui, aproximar o gotovelo. Lembrando que sempre treino de peitoral é aproximar o gotovelo. Então, é um baita exercício, é um exercício muito bom. E também o fato de você estar trabalhando com halteres. E aí, quando você trabalha com halteres, você tem uma mobilidade maior. Então, você não precisa se moldar uma máquina, se moldar uma barra. No caso, o peso vai se moldar você. Então, você consegue sim deixar aqui o gotovelo um pouquinho mais para baixo, girar o punho aqui um pouquinho para você fazer um movimento com conforto articular muito maior. Então, é um dos melhores exercícios para o peitoral. Você tem que incluir ele na sua ficha e substituir o supino barra por ele, porque ele é muito melhor, tem uma ativação muito maior do peitoral, muito mais seguro, que não tem motivo se você fazer supino com barra, se você pode fazer supino com halteres. Supino inclinado com halteres, os mesmos benefícios do supino reto, não tem o que falar, muito melhor do que o com barra, mais ativação, mais seguro, sem comentários. Perfeito. E aqui, para fechar, nós temos os supinos com máquina. Então, você tem tanto o supino reto quanto o supino inclinado nas máquinas. Você pode fazer em algumas máquinas que são deitadas, outras máquinas são sentadas, algumas mesmo, até inclinadas. É um excelente exercício. É claro que vai depender muito da máquina. Então, assim, tem máquinas que não são muito boas. Você consegue perceber que a máquina não é legal quando você deita na máquina, faz um movimento, ela não tem uma biomecânica muito boa. Mas tem umas máquinas que você tem muita ativação no peitoral. Você sente que a máquina é confortável, é gostosa. Um supino com máquina é excelente para você incluir na sua ficha. Tanto o supino reto quanto o inclinado. Todas as duas opções são excelentes. É igual eu falei, vai depender muito da máquina. Se a máquina convergir, né? Se você conseguir, ao invés de dizer que é uma máquina que só vai reto aqui, ela é uma máquina que consegue aproximar mais os cotovelos, ainda vai ser melhor ainda. Então, sim, é um baita no exercício você colocar na sua ficha de treino peitoral com máquina. Muito bom. Se for umas máquinas melhores, melhor ainda, claro. E aí, será que eu deixei algum exercício de fora? Bom, se eu tiver deixado, deixa aí nos comentários que eu respondo para você o que eu acho desse exercício, se vale a pena você incluir ou não na sua ficha de treino. Não se esquece de dar aquele likezão no vídeo. Ajuda bastante. Não esquece também de se inscrever e já clicar no sininho. Eu vou fazer um vídeo agora sobre todos os grupos musculares, os melhores exercícios e os piores. Então, já clica no sininho para receber notificação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí agora. Se você curte esse tipo de assunto de academia, dieta, treinamento, já me segue nas outras redes sociais também. E eu vou deixar um videozinho no card aqui para vocês, se caso você não tenha uma boa periodização de treino, se você não sabe o que é e não sabe se existe a necessidade de você ter uma periodização de treino, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui, que é bem interessante. Vai sanar suas dúvidas. E após que eu sei que no final, você vai querer incluir uma periodização no seu treino para melhorar seus resultados.